Fala pessoal, estamos ao vivo com uma informação que é uma bomba. Foi apresentada hoje na Câmara Federal o projeto de lei orçamentária. E nesse projeto está previsto o valor de mais de 105 bilhões de reais para o auxílio. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo. E vamos para a informação que diz assim. Saiu para todos, todos os beneficiários do INSS vão receber o 13º salário. Veja a lista completa. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, inicia em 24 de novembro o pagamento do 13º salário. O momento é aguardado pelos segurados há meses. Mas será que todos eles têm direito? Confira abaixo quem vai receber o valor e qual é o calendário oficial de repasses para não perder nenhuma data. O pagamento foi adiantado para muitos beneficiários do Instituto no primeiro semestre deste ano. Sendo assim, durante este mês de novembro, somente alguns irão receber o valor. O cálculo vai considerar o período em que os segurados passaram a receber o benefício. Entenda que você é um dos felizados. Considerando o repasse antecipado no primeiro semestre, agora em novembro, só irão receber o recurso referente ao 13º salário do INSS, os segurados que passaram a contar com os benefícios a partir de maio de 2022. Dessa forma, as datas de pagamento seguirão uma ordem já adotada pelo Instituto antes, que primeiramente receberão aqueles que têm até um salário mínimo do benefício, ou seja, apenas 1.212 ao mês. Já os cidadãos que recebem acima disso, só vão receber em 1º de dezembro ou a primeira semana antes do mês em diante. Aqueles que já contaram com o recurso em questão em abril e junho não terão direito ao recebimento agora neste mês. É importante destacar também que as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC e o Renda Mensal Vitalícia, não têm acesso ao 13º salário. Veja agora o calendário de pagamentos para quem recebe um salário mínimo. Benefício final 1, recebe no dia 24 de novembro. Benefício final 2, recebe no dia 25 de novembro. Benefício final 3, recebe no dia 28 de novembro. Benefício final 4, recebe no dia 29 de novembro. Benefício final 5, recebe no dia 30 de novembro. Benefício final 6, recebe no dia 1º de dezembro. O benefício final 7 recebe no dia 2 de dezembro O benefício final 8 recebe no dia 5 de dezembro O benefício final 9 recebe no dia 6 de dezembro E o benefício final 0 recebe no dia 7 de dezembro Agora vamos para quem ganha acima de um salário mínimo O benefício final 1 e o final 6 recebe no dia 1 de dezembro O benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 2 de dezembro O benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 5 de dezembro O benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 6 de dezembro E o benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 7 de dezembro